Eletricidade a partir de plantas. Essa é a base de um estudo que envolve cientistas israelenses que declararam ter produzido hidrogênio a partir do uso de vegetação. Os testes têm sido realizados em um renomado laboratório de energia da Universidade de Tel Aviv. É uma nova era agrícola. Por 20 mil anos, a agricultura foi nossa fonte de alimento. Agora podemos expandir seus propósitos e a agricultura pode atender algumas de nossas necessidades diárias de energia, produtos químicos, indústria pesada e não alimentares. A pesquisa foi feita usando algas microscópicas. Os pesquisadores plantaram uma enzima em amostras dessas plantas aquáticas e observaram a produção de hidrogênio. Uma fonte de energia já usada para abastecer veículos. Apesar dos primeiros resultados positivos, os pesquisadores alertam que pode levar até 20 anos para que o mundo se beneficie da descoberta. Apesar dos primeiros resultados positivos, os pesquisadores alertam que o mundo se beneficie da descoberta. Apesar dos primeiros resultados positivos, os pesquisadores alertam que o mundo se beneficie da descoberta. os pesquisadores alertam que o mundo se beneficie da descoberta.